Foram 10 dias de festa na cidade de São José do Ceridó. Nesse momento a passeata de encerramento, procissão de encerramento da festa do padroeiro São José, aqui na cidade de São José do Ceridó. E a nossa TV União esteve cobrindo tudo. Agradecer os parceiros aqui, a nossa tela, presentes com a gente. Olha só, nesse momento as pessoas começam aí, vamos mostrar aqui a imagem, onde se vê, olha só, mais abaixo, a imagem de São José sendo levada, conduzida, aliás, pelos fiéis para o retorno à matriz de São José do Ceridó. São José do Ceridó é festa, é religiosidade. Vamos caminhando e aqui, conversando com algumas pessoas, qual o nome da senhora? Nativa. A senhora daqui do Nativa? Sou, nativa. O que é São José para a senhora nesse momento? Tudo. São José é tudo. É tudo. A senhora lembra de algum momento que a senhora fez uma prece a São José? Todas que eu fiz, fui alcançada. E o sino anuncia a chegada da procissão de encerramento da festa do padroeiro São José, aqui na cidade de São José do Ceridó. Agora sim, a chegada, a gente mostra aqui, exatamente aqui, quando, depois de percorrer algumas ruas, aqui da cidade de São José do Ceridó, os fiéis, os devotos, o andor de São José do Ceridó, do padroeiro São José, sendo levado, conduzido pelos fiéis ao som da filarmônica da cidade de São José do Ceridó. E viva São José! Padre Rômulo, que foi para o Senhor viver dez dias durante a festa, passou rápido, nós estávamos naquela abertura, agora encerramento. Graças a Deus a festa correu na mais tranquila paz. E é bonito a gente ver a fé do nosso povo, a cultura do nosso povo, atualizando sua história neste caminho a partir de Jesus Cristo. Então foi uma alegria grande e uma honra poder participar com o povo de São José dessa primeira festa. O Senhor, inclusive, como acabou de dizer, a primeira festa como paro com o padre de São José. A primeira festa como paro com desta comunidade, este mês fez sete meses que aqui estamos iniciando o nosso ministério e a gente só tem a agradecer a todos pela dedicação, pelo apoio e por construirmos juntos esta festa tão bela. A primeira festa como paro com o povo de São José do Ceridó. A primeira festa como paro com o povo de São José do Ceridó. A primeira festa como paro com o povo de São José do Ceridó. A primeira festa como paro com o povo de São José do Ceridó. Boa noite, Cardoso Silva, boa noite Inter Reunião e boa noite a todos os internautas. É verdade, Cardoso. São José teve dez dias de festa, festa social, festa religiosa. Você vê que a multidão de gente que veio recepcionar a festa de São José. Se Deus quiser O próximo ano nós estamos aqui com muita felicidade Com muita saúde Eu quero agradecer nesse momento A todas as pessoas que diretamente ou indiretamente Ajudaram para que São José tivesse uma festa tão brilhante, tão bonita Prefeito, graças a toda a sua equipe Uma união de braços A festa com sucesso Isso, ninguém faz as coisas só, Cardoso A gente tem que ter harmonia E amizade E compreensão Que uma festa do tamanho dessa Tem que ter colaboração de todos E o povo de São José colabora pela sua festa Graças a Deus Vamos pedir a Deus que venha saúde pra gente E que o próximo ano seja um ano bom de inverno Muito obrigado prefeito Muito obrigado por também estar com a gente Nessa parceria da TV União, Portal Cardoso Silva Próximo ano estaremos aqui Vamos logo nos comprometer, né amigo? Com certeza Próximo ano estamos de volta, se Deus quiser Um abraço a todos E meus filhos são quem são a nossa comunidade Abençoa a senhora, a sua vida Abençoa a senhora, a sua vida Abençoa a senhora, a senhora, a sua vida